Fala aí pessoal, beleza? Galera, nos últimos episódios nós ativamos o modo Hard Mode, né? Cara, e agora que o filho chora e a mãe não vê. Galera, seguinte, o que que acontece? O jogo ficou muito mais difícil, muito mesmo, qualquer coisa dá dano, um slime pode matar, tudo machuca demais, tudo dá muito dano. E galera, a gente precisa de alguns minérios e algumas coisas, eu aqui em off, eu minerei um pouquinho aqui e eu já fiz aqui o cobalto. E cara, a primeira coisa que eu vou estar fazendo é a broca de cobalto, beleza? Pra gente minerar e pegar outros minérios, ok? Cara, e sobrou alguns minérios aqui e de quebra eu vou estar fazendo aqui o chapéu de cobalto e só por enquanto. Com isso daqui já vai ajudar a gente a fazer muitas coisas, ok? E aí galera, vamos minerar, vamos minerar pra gente conseguir fazer outras coisas. Vamos pegar aqui um pouquinho de adamantium, que é uma coisa que a gente precisa. Ah não, isso daqui é oricalco, cara, que também precisamos independente. E olha só cara, dois hits que esse bicho me deu, ele já arrancou... É, tudo bem que eu tomei um coraçãozinho dele ali, mas cara, ele já arrancou uns quase 100 de vida de mim. O duro galera, que não tem nem como a gente desviar deles, a gente tem que ir pra cima, porque a gente precisa das almas que eles dão também. Por que que eu fiz aqui a broca, cara, a drill? Porque a drill ela é mais rápida, a picareta, tem a picareta, ela alcança um pouquinho mais, mas a drill ela é muito mais rápida, beleza? E galera, eficiência cara, primeira coisa, né? A gente pegou aqui algumas barras de oricalco, vamos fazer ela já. Não vai dar para a gente fazer nada, porque você tem que fazer a primeira bigorna de oricalco, né? Só ela é 12, então já foi tudo nossas barras. A gente pegou mais algumas barras de cobalto, então vamos fazer mais alguns pedaços da nossa armadura. Galera, a vantagem de estar minerando aqui, cara, além de pegar minérios, a gente está pegando almas, e essas almas vão ajudar a gente bastante, beleza? Botando a abelha para brigar com a aranha. Nossa, de aranha cara, viveu o céu, Gerto. É galera, finalmente vamos fazer um cajado de aranha aqui. Cara, na boa mesmo galera, foi muito difícil conseguir esse cajadinho aqui, para conseguir essa aranha. Porque, cara, as aranhas dão muito dano galera, muito dano mesmo. Tipo, é absurdo, cara. Cara, as aranhas acho que é o bicho mais capetado de todos, mano. Ela dá 160 de dano, elas me matam, normalmente elas estão me matando com 3 hits, cara. Então, agora que eu consegui as almas que eu precisava, eu estou vindo pegar aqui almas de voo. E tem que matar esse dragãozão muito cabreiro, cara. Ai, ele dá um dano violento, beleza? Não é fácil assim, não. Vamos apelar, pegar nossas super flechas. Torar ele, vamos passar ele, passar ele, filho. Deixem longa. Deixem longa, pegamos ele, safado, sapeca. Muito viado. Pegamos o bichão galera, pegamos, vamos pegar mais. E matando os bichos aqui galera, eu acabei de achar uma pena diferenciada, pena de arpia gigante. Ela é usada para fazer uma asa também. Uma asa de arpia. Eu acho que com essa pena de arpia, ela é mais fácil de ser feita do que a asa normal. Nossa, veio outro bicho. Ela é mais fácil de ser feita do que a outra asa que eu ia fazer. Porque para fazer essa daqui, não precisa de alma da luz. Pode fazer só de alma do bichão aqui. E galera, já dá para a gente fazer a nossa asa. Vamos fazer finalmente a nossa asa, será? Vamos ver certinho se vai dar. Nós podemos fazer a asa de arpia, que vai ser a alma de voo. E a pena de arpia gigante. Fazendo ela aqui, a gente substitui já. E agora a gente consegue voar muito, cara. Muito mesmo. Bem mais que a outra asinha vagabunda que a gente tinha. Então galera, vamos enfrentar um outro desafio aqui. Que é basicamente esse aqui. Vamos pegar um baú. Vamos pegar uma chave da luz que a gente fez com a alma da luz. E vamos largar aqui e vai virar um Mimic, cara. Um Mimic cabreiríssimo. Vamos enfrentar ele. Ele dá muito dano mesmo. Cara, ele tem que ficar muito esperto. Porque se você extrair aqui, ele se fecha e vira tudo contra você. Cara, ele é muito chato mesmo. Nossa, ele é muito rápido, velho. 30 segundos para a gente regenerar. E eu estou bem ruim de vida. Cara, eu estou fazendo um Mimic da luz. Porque é o que eu tenho chave. Mas se fosse para fazer um Mimic, eu ia preferir agora estar fazendo o Mimic das sombras de Carmin. Que a gente está precisando. Uma coisa que eu esqueci de colocar aqui e seria uma puta de uma ajuda. Era umas pocinhas de mel, cara. Ajudar na regeneração. Ah lá, matamos. E pegamos uma coisa até que legal. Boa. Bom, galera. Bora enfrentar outro Mimic. Coloca a chave assim. E sai daquele jeito. Eu esqueci de invocar... Ai. As duas aranhinhas. Caramba. Esqueci de invocar as duas aranhas. Acho que agora eu tenho duas aranhas. Beleza. É. Cara, eu estou usando a própria arma que ele dropou para mim aquela hora. Para eu me matar ele. De novo. Ele machuca demais, cara. Ai, meu Deus, garoto. Meu Deus, que bicho rápido, cara. Cara, esse Mimic, eu vou te falar. É um bicho muito da hora. Pena que não tem mais Mimics para frente do jogo. Porque, cara, esse daqui, principalmente, ele é muito massa de lutar contra, cara. Ele é muito massa mesmo. E agora, esse daqui, ele dropou uma magia para a gente? É isso? É isso, Berg? Cara, essa magia também é muito da hora. Então, é isso, galera. A gente matou dois Mimics. Fizemos uma asa. E, cara, olha só que da hora essas armas que os Mimics dropou, hein? Fora aí os potão de regeneração de vidro que regenera 150, que podia regenerar 200, né? Porque, porra... Mas, tá bom, galera. Próximo vídeo aí, a gente pode tentar fazer umas armaduras, fazer mais coisas. O vídeo de hoje deu trabalho para fazer, galera. Deu muito trabalho para fazer, porque... Para vocês ficarem rápido aí, mas eu estou aqui umas 3 horas de gameplay para alcançar essas conquistas. Por assim dizer. Galera, minerei bastante, tá? Eu não consegui completar meu set de cobalto. Ainda falta botinha. Mas, próximo vídeo, provavelmente, eu já vou vir com ele completo. Porém, a gente conquistou a nossa primeira asa e nossas primeiras armas fodonas. Que essas daqui são bem da hora mesmo. E, galera, por esse vídeo é só. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele likezão firmeza para fortalecer o nosso trampo. Se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreve aí no canal para ver mais vídeos como esse. Galera, por esse vídeo é só. Muito obrigado pela audiência de vocês e tchau! Tchau! Tchau!